Fala aí rapaziada, tudo beleza? Olha só que lugar bacana, que lugar perfeito. Estou aqui porque, na verdade, tenho em mãos aqui o Zenfone 6, pessoal. E uma das curiosidades da galera hoje, porque é um smartphone muito interessante, um aparelho que foi lançado aqui no Brasil por cerca de R$3.000. Se você comprar à vista, você consegue comprar por R$2.699. Se você levar em consideração as specs dos smartphones, vale muito a pena. Eu realmente fiquei surpreso com o preço do Zenfone 6 aqui no Brasil. E olha só, eu estou experimentando essa câmera aqui, porque na verdade eu estou gravando aqui com o iPhone, através da câmera frontal do iPhone, só para vocês terem uma ideia, uma boa estabilidade, uma boa captação. Mas eu vou trocar aqui, vou passar a gravar com o Zenfone 6, para vocês terem uma noção da qualidade de vídeo desse smartphone. Porque, mano, é animal. Eu não vou gravar nem em 4K, até porque meu computador não suporta quando eu vou gravar um vídeo em 4K. Fica travadão, mano. A potência do vídeo é muito alta. Então eu vou gravar em Full HD a 60fps. Pelo fato dessa câmera poder virar, eu posso gravar, mesmo com a câmera frontal, porque na verdade não tem câmera frontal. E aí eu posso me ver na tela, porque às vezes eu quero fazer um vídeo, gravar através da câmera traseira, só que você não tem como se ver, você não tem como ver seu enquadramento na imagem. E aí, mano, o Zenfone 6 é perfeito para quem quer criar conteúdo através do vídeo, da gravação de vídeo do smartphone. Mano, a captação do smartphone é muito boa, muito boa mesmo. Vamos mudar a partir de agora. Não sei vocês, mas achei essa câmera do caramba. E o legal é que, por ela ter uma configuração dupla de câmera, ela tem um sensor principal, né, com a câmera normal. E o segundo sensor é uma câmera ultra-wide. Vocês estão vendo aí, é um enquadramento bem distante, né, parece mesmo uma GoPro. Uma estabilização muito boa. Não é tão suave como a do iPhone, até porque, realmente, com relação à gravação de vídeo, não tem smartphone melhor que o iPhone, pessoal. Isso eu posso dizer para vocês com toda certeza, porque eu já testei diversos smartphones. E, mano, esse smartphone aqui, inclusive, né, que é o iPhone 11, né, a versão normal, não é o Pro, nem o Pro Max, é o smartphone espetacular, principalmente para você utilizar no Instagram. O Zenfone 6 é também um smartphone espetacular. E vocês podem ver através da imagem, né, a captação de áudio, é, a estabilidade da imagem, muito estável, mano. Quase você não treme, ó. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu estou utilizando um triperzinho aqui da Blitzwolf para poder segurar o smartphone. Vocês podem notar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não estou segurando diretamente no smartphone. Estou, é, coloquei o smartphone preso no triperzinho para ficar uma coisa melhor, né, para eu poder segurar o smartphone melhor. E é isso aí, mano, a qualidade é absurda, né, eu vou dar uma corridinha aqui agora só para vocês terem uma noção, né, olha só a estabilidade. Isso aqui eu estou andando, para vocês terem uma ideia. Agora eu vou dar uma corridinha, né, para a gente, aquele ponto, o sol está ali, né, olha para isso, velho, olha para isso. Quando o sol bate na sua cara, olha só essa qualidade. Vou chegar um pouco próximo para vocês verem os detalhes do meu rosto, né, do meu cabelo. Mostra muito bem a qualidade. É uma coisa extraordinária. Estando nesse lugar aqui, lembra muito, é, o quê? Nova York, né, Estados Unidos. É um lugar realmente muito legal. Ah, se eu morasse aqui. Mas, enfim, vou dar uma corridinha aqui agora só para vocês verem, né, de frente aqui, segurando o smartphone. Deixa eu trocar de mão. E, mano, vocês provavelmente sabem que eu me derreto por um smartphone com câmera ultra grande, angular. Ainda mais quando tem uma câmera dessa, né, um sensor desse, uma captação de áudio dessa, uma estabilidade de imagem como essa aí do Zenfone 6. Olha só, correndo bem forte, né, não posso nem correr porque, mano, é uma coisa muito louca. Esse smartphone, olha só as casas aqui, mano, como são bonitas. Olha só as casas aqui, para vocês terem uma ideia. Olha só isso. Então é isso aí, mano. Essa é a qualidade de imagem do Zenfone 6. Ai, deixa eu voltar aqui agora. Não é porque eu estou cansado, não. É só para servir como teste. Ih, mano, tem uma corridinha ali, ó, no chão, mas enfim. E olha só como essa câmera é legal, né. Eu estou aqui gravando, né. Ela é diferente para mim, o display está aqui. Eu estou conseguindo ver meu enquadramento aqui na imagem. E aí tem um botão aqui dedicado para mover o flip da câmera. Por exemplo, eu posso passar a gravar o que está atrás e não o que está aqui na frente. Por exemplo, aqui, ó, o botão. Eu vou mexer, né, e volta, né. E aí ele vai virando o flip da câmera. O que é muito interessante. Deixa eu só chegar perto aqui de uma flor para vocês verem a qualidade. Tomara que o dono não chegue aqui agora, né. Olha só essa flor, mano. Olha só essa qualidade. Olha a qualidade. Deixa eu voltar um pouco e virar um pouco mais. Isso é na câmera ultra grande angular. Para vocês terem uma ideia. Chegando aqui bem próximo. Olha só essa rosa. Qualidade animal. Muito louco. Agora eu vou virar para mim novamente. Olha só. Olha só. Que coisa animal essa câmera, viu. Agora eu vou voltando agora. Para vocês terem uma noção. E é isso, pessoal. É isso que tem para hoje. Eu queria deixar aqui para finalizar esse vídeo. Dizer para vocês que o Zenfone 6 chegou aqui no Brasil por esse preço aí, né. Você pode comprar a vista por cerca de R$2.600. Claro que depois de alguns meses o preço baixa. Vou deixar até os links de compra na descrição do vídeo. E qualquer outra dúvida. Vocês podem até me seguir no Instagram para tirar dúvidas através do meu direct. Porque se vocês não sabem. Lá no Instagram eu consigo responder algumas pessoas. Ainda que eu demore, né. E não consiga responder todo mundo por causa da quantidade de mensagens. Eu me esforço para responder. E é isso. Aqui vocês podem ver que a qualidade ficou um pouco ruim, né. Por causa do efeito backlight. Mas quando você vir aqui. Olha só essa qualidade, mano. Que coisa animal. Realmente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.